Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse delineado, usando um super truque pra você conseguir fazer essas bolinhas, que são uma tendência do momento. E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse delineado, que pra quem não sabe, tá em alta. As gringas estão fazendo bastante esse delineado de pontinhos, mas nunca vi algo desse tipo, então resolvi inventar aí copa mais trend pra vocês, pra fazer uma coisa quentinha. E antes da gente começar, já clica no gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito o meu canal e também se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Pra fazer essa maquiagem eu vou usar a Sombra Multi da Playboy, que tem algumas cores que vão me ajudar bastante, só não vai ter o amarelo. E eu vou fazer um delineado comum aqui, só que eu vou puxar ele no meu cantinho interno. Agora eu vou puxar o traçado. E aí, agora sim, eu vou puxar o gatinho. Eu já fiz o cantinho interno do outro lado e eu vou tentar deixar parecido, só que eu quero deixar ele fininho e comprido. Vamos ver se eu vou conseguir. Uma coisa que tem que tomar cuidado com essa sombra é que ela dá uma carimbada, ó. Deveria ter esperado secar antes de encostar assim, mas eu acho que vai ser tranquilo de tirar depois que secar. Vou raspar com uma escovinha, mas eu vou deixar secar primeiro. Delineado feito. E aí eu só passei um rimeuzinho, não vou colocar cílios postiços nesse olho, que eu não quero esconder o delineado. E aqui eu tô tentando tirar esse carimbado. Vamos ver. Até sai o excesso. É, acho que tá bom, viu? Mas tem que tomar cuidado com essa sombra, viu gente? Que ela carimba. É bom você saber disso. Agora vem a parte mais divertida da maquiagem, que é fazer os pontinhos. E pra isso eu vou usar um grampo de cabelo. Essa pontinha dele aqui, ó, uma só. Eu vou usar e vai servir pra gente fazer os pontinhos. Eu acho que eu vou até abrir ele assim, ó. Eu vou começar então com a bolinha branca. Não quero pegar excesso de produto aqui, porque daí eu não quero fazer uma bolinha muito grande. Tentar pegar só na pontinha. E aí eu vou fazer bem aqui no comecinho do meu delineado. Eu vou fazer três bolinhas. Então eu tenho que deixar elas um pouquinho distante. Poderia ter feito um pouquinho mais pra trás, mas tudo bem, agora já foi. Gente, mudei de ideia e vou fazer só pontinhos brancos e verdes. Porque são as cores que eu tenho aqui com a sombrinha da Playboy. Eu ia fazer bolinhas amarelas misturando sombra amarela com diluidor de maquiagem. Só que eu acho que a textura não vai ficar parecida com essa sombra aqui. Então eu acho que a diferença de textura entre as sombras não vai dar muito certo. Então por isso que eu desisti. Mas você pode fazer tranquilamente esse truque aqui. Misturando qualquer sombra que você quiser, sombras coloridas, com diluidor de maquiagem. Ou fixador de maquiagem. Ou até mesmo água que vai dar o efeito, só não vai durar tanto. Inclusive eu já tenho vídeo aqui ensinando a fazer delineado com o diluidor e com o fixador. Vou deixar linkado pra vocês, se vocês quiserem aprender. Então agora eu vou pegar do verdinho. E aí eu vou intercalar branco com verde. Eu tava em dúvida se eu ia fazer 3 ou 6. E no final acabou cabendo só 5. Que eu achei que já tá bom. Não quero colocar uma a mais, porque aí acho que não vai casar. Mas eu tô com medo de deixar só 5, gente. Porque 5 é o número que a gente já tem, né? Então a gente tem que mentalizar os 6. E então eu ia fazer 3 bolinhas aqui embaixo. Mas aí vou desistir. E vou fazer só uma aqui, bem no comecinho desse delineado, né? Pra frente do delineado. E ficou assim, gente, o resultado. Achei que ficou bem fofinho. Eu gostei. Eu super usaria essas maquiagens pra copa. Inclusive eu acho que eu vou usar. Então me segue lá no Instagram pra ver se eu realmente vou usar as minhas maquiagens. Se eu vou ter a paciência de fazer. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo. Porque isso ajuda muito o meu canal. E também se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Bem fofo. A gente pode até dizer que são bolinhas, né? E se você gostou... Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse... Mas eu tô com medo de deixar só 5. E aí Procube. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto